Fala Zuzu, agora é a tua vez, quero ver você Quero ver você, Zuzu, você disse que é firme mesmo Agora é a tua vez, hein Já vou lá, pode deixar, vai comigo mesmo Já dá Ô Mané, aprenda a se segurar Ô Mané, aprenda a se segurar Escorregar não é cair É jeito que o corpo dá Escorregar não é cair É jeito que o corpo dá Ô Mané, aprenda a se segurar Ô Mané, aprenda a se segurar Escorregar não é cair É jeito que o corpo dá Escorregar não é cair É jeito que o corpo dá, eu também escorreguei E soube me segurar, dei uma volta no corpo Consegui me aprumar, oh mané, oh mané Aprenda a se segurar, oh mané Aprenda a se segurar, escorrega, não é cair É jeito que o corpo dá, escorrega, não é cair É jeito que o corpo dá, eu também escorreguei E soube me segurar, dei uma volta no corpo Consegui me aprumar, oh mané, oh mané Aprenda a se segurar, oh mané Aprenda a se segurar, escorrega, não é cair É jeito que o corpo dá, escorrega, não é cair É jeito que o corpo dá, escorrega, não é cair